O Brasil Central divulgou hoje um relatório com o impacto da crise das americanas no sistema financeiro. O documento identificou mais de 30 mil empresas que têm fluxos diretos com a varejista. Fernando Nakagawa está de volta para trazer os detalhes. Imagina os impactos disso, né, Naka? Não deve ser fácil. Essas empresas estão sofrendo ainda, porque as americanas ainda estão tentando se reerguer, organizar as contas e botar tudo no jeito que estava antes deste rombo bilionário ser descoberto. Desde quando essa notícia veio à tona, no comecinho do ano, Márcio, muita gente se questionava sobre o alcance deste problema no setor real. Porque com os bancos, a gente sabia. Inicialmente eram 20 bilhões de reais, depois a conta foi atualizada para um valor mais próximo de 40 bilhões de reais. Mas na economia real, entre os fabricantes das mercadorias que a americanas vende, não havia muita certeza ou muita clareza. E é muito interessante esse estudo do Banco Central, que analisou os fluxos financeiros entre americanas e empresas, CNPJs, que têm relação comercial com a varejista. E aí saiu esse número de mais de 30 mil empresas que têm negócios diretos com a americanas. E os números, além deste grande número, Márcio, são interessantes e, infelizmente, um pouco preocupantes. A gente tem os grandes números exibidos pelo Banco Central, que mostram, então, opa, não, da americanas. Spoiler. Que spoiler, spoiler do mercado. Que são as 30 mil empresas que têm algum tipo de relação financeira, 30.540 empresas com negócios direto. E aí o Banco Central detalhou a dependência. O que é isso? É quanto do faturamento dessas companhias vem da americanas, vem de um único CNPJ. Quase 2 mil empresas, Márcio, têm 25% ou mais do faturamento vindo exclusivamente da americanas. Um quarto do faturamento. E a exposição dessas empresas é de quase meio bilhão de reais. O que é isso? É o quanto essas empresas têm a receber da americanas. E outras 124 empresas estão em situação ainda pior, porque dependem de mais de metade do faturamento das vendas de apenas uma empresa da americanas. Neste caso, a boa notícia é que são apenas 13 milhões de reais, apenas, entre aspas, obviamente. Juntas essas empresas, Márcio, um pouquinho mais de 2 mil empresas, tem 11.500 empregados. Por isso que a gente bateu tanto na tecla aqui no Prime Time sobre a necessidade de americanas continuar funcionando, porque são empregos, ao fim e ao cabo, que estão ali em risco. E juntos, essas empresas têm pouco mais de 2% da dívida que americanas têm hoje. A grande, o grosso da dívida é com os bancos efetivamente, Márcio. Quer dizer, tudo leva à conclusão de como é importante batalhar pela recuperação judicial, batalhar por acordo com os bancos credores. Definitivamente. Por essas empresas e por esses empregos.